Quando fui no sítio sabe o que aprendi Fazer uma horta com meu tiwari Afofei a terra, fiz uns buraquinhos Pus as sementinhas, tampei direitinho E reguei com água, o sol esquentou E a horta bem linda ficou Eu contei setenta dias e voltei pra ver Como estava aquela horta que ajudei fazer Tem alface, almeirão, beterraba, agrião Tem cenoura, berinjela, couve, acelga, pimentão Brócolis, pepino e alho Couve, flor, feijão, repolho E pra completar a história Tem tomate, aipo e chicória Tem alface, almeirão, beterraba, agrião Tem cenoura, berinjela, couve, acelga, pimentão Brócolis, pepino e alho Pouco, flor, feijão, repolho E pra completar a história Tem tomate, aipo e chicória Quando fui no sítio, sabe o que aprendi Fazer uma horta com meu tio Ari Afonfei a terra Fiz uns buraquinhos Pus as sementinhas Tampei direitinho E reguei com água O sol esquentou Toda aquela grande horta Bem linda ficou Eu contei setenta dias E voltei pra ver Como estava aquela horta Que ajudei fazer Tem alface, almeirão Peterraba, agrião Tem cenoura, berinjela Couve, acelga, pimentão Brócolis, pepino e alho Couve, flor, feijão, repolho E pra completar a história Tem tomate, aipo e chicória Tem alface, almeirão Tem alface, almeirão Tem alface, almeirão Peterraba, agrião Tem cenoura, berinjela Couve, acelga, pimentão Brócolis, pepino e alho Couve, flor, feijão, repolho E pra completar a história Tem tomate, aipo e chicória Aloeitasa, iguã, pimentão Asida, iguã, pimentão Tau dia mil